Abertura 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 É isso aí, que corra tudo bem no ano de 14 Se alguma coisa derrada, de uma deseja mais que a nossa vida sempre será Um grande show, de todo show, fique contido no ar Se alguma coisa derrada, de uma deseja mais que a nossa vida sempre será Um grande show, de uma deseja mais que a nossa vida sempre será Um grande show, de uma deseja mais que a nossa vida sempre será Um grande show, de uma deseja mais que a nossa vida sempre será Um grande show, de uma deseja mais que a nossa vida sempre será Um grande show, de uma deseja mais que a nossa vida sempre será Um grande show, de uma deseja mais que a nossa vida sempre será